Fala pessoal, bem-vindo ao canal DL Aquarismo Brasil, meu nome é Diego, tá? Vamos falar hoje a respeito de 6 mitos do aquarismo, né pessoal? Então vem comigo nesse vídeo pra gente fazer a diferença, valeu, valeu! Então pessoal, vamos começar desvendando esses mitos do aquarismo, porque nossa, se eu for relatar pra vocês tem cada coisa, tá? Ah, mas vamos começar falando com uma polêmica, montei meu aquário, ele tá top, tô com uma fauna legal, quero colocar uma equipe de limpeza no meu aquário. Isso existe? Não existe pessoal, a primeira coisa que o pessoal faz é pegar um pobre de um cascudo, colocar no aquário e achar que o pobre coitado vai comer fezes. Cascudo pessoal, não come fezes de aquário, nem de nenhum peixe, tá? Na verdade ele fica no fundo do aquário sugando o lodo, sugando o resto de rações, É, umas natinhas que ficam no vidro do aquário, que cresce por conta da iluminação, eles vão fazendo isso. Muitas vezes eles sugam até a mucosa, o que tiver lá no tronco, eles ficam grudados também lá sugando. Então esquece essa história de que cascudo come fezes, porque na verdade, se você não alimentar o seu cascudo, por falta de alimentação ele vai começar a atacar os outros peixes que vocês tem no aquário. E ocasionalmente vai causar a perda, tá? Então, ó, compra uma ração de qualidade, uma ração de fundo para o aquário de vocês, que o cascudo de vocês vai ficar lá, ó, de boa, tranquilo, fazendo a diferença, né pessoal? Então vamos lá para o segundo mito, né? Vamos lá. Montei meu aquário, a água tá cristalina, os peixes tão nadando de um lado pro outro, tá a coisa mais linda do mundo. Isso significa que eu não vou precisar usar o teste? Não tem nada a ver isso não, pessoal. Os testes são essenciais. Por quê? Por exemplo, teste de amônia. Você precisa saber como é que tá a saúde do seu aquário. Se a amônia tá alta, se não tá, se tem nitrito, se tem nitrato, você precisa saber por quê. Um aquário recém montado, por exemplo, o nível de matéria orgânica vai ser mais alto e a quantidade de bactéria é mais baixa. Consequentemente, o que é que vai acontecer? Acúmulo de matéria orgânica no aquário. Vai ficar aquela espuma na beira do aquário. Os peixes vão ficar ofegantes no topo do aquário, vindo a óbito. Então, você precisa ter um teste de pH, um teste de cloro pra você testar, pra saber se a água tá com cloro, se vai tá infectando seus peixes ou não. O pH pra você saber se seu químio tá no pH ideal, se tá no 7.2, é um pH alcalino. Você vai precisar saber se o seu acarabandeira tá no pH levemente ácido ou ácido. Se você vai colocar uma ramirese, o pH ideal pro seu ramirese. Pra que o seu peixe não sobreviva, ele viva. Porque não é legal você ter um aquário pra o peixe sobreviver. Ele tá ali batendo a boca, tá comendo, ele tá bem? Posso ser que sim, posso ser que não. Mas você tem que ter a certeza que seu peixinho tá bem, porque é sua responsabilidade. Então, vamos lá pra o mito número 3. Então, pessoal, como eu tive que parar, tá, por conta da reprodução dos acarabandeiros que tiveram aqui no aquário, porque até a luminária, tá, gente, eu não pude estar gravando vídeos, então, eu também tive umas correrias, mas vamos continuar, né? A gente vai falar sobre o mito número 3. Então, o que é que acontece, pessoal? Tem muita gente que fala que a acarabandeira, uma vez que ele reproduz, tá, com o casal, ele formou o casal, é pro resto da vida. Isso não existe, tá, gente. Se um macho, a fêmea, vier a morrer, ele pode sim formar casal com outro acarabandeira, tá? Eu já tive casos aqui no meu aquário de ser dois machos e uma fêmea, tá? E até mesmo duas fêmeas e um macho, tá? E depois eles trocaram, teve perda, aí foi a substituição. Mas não tem problema nenhum. Da mesma forma também é o peixe Oscar, que o pessoal diz, ah, formou o casal do Oscar, tá? Ele não pode formar mais com outro casal. Não tem nada a ver, é mito isso, tá? Pessoal, se você colocar, eles vão ali chegar no cardume, vão tentar se encontrar um parceiro ou uma parceira e vão formar sim. Vamos lá para o mito número 4. Número 4, tá? Flowerhorn, ele pode viver em aquário comunitário? Não! Pode sim, pessoal, tá? O Flowerhorn, ele pode viver em aquário comunitário. Ele pode ser criado com aruanã, balachar, winter, ou winterrou, que nem o pessoal fala, tá? Só ele não pode ter no mesmo aquário, tá? Você só não pode ter no mesmo aquário o peixe Oscar junto com o Flowerhorn. Eu não sei porquê, tá? Acho que deve ser uma rixa lá do princípio da desistência dos peixes. Mas Flowerhorn não se bate com o peixe Oscar. Se vocês tiverem os dois no aquário, uma hora ou outra, vai ter problema, vai ter a famosa treta, tá? Mas o Flowerhorn, pegando ele pequenininho, você pode colocar ali dentro do seu aquário, ele vai se adequando com as outras espécies. O Aruanã, como eu citei, vocês podem ter o Acara do Congo, o Nigrofaciatus, o Texas Blue, Jack Jameson. Você pode criar com essa fauna que você não vai ter problema. Quer dizer, problema entre aspas, né? Porque jumbo é jumbo, uma hora ou outra pode ter uma briga. Mas, você pode seguir esse padrão que vai ser sucesso sem problema nenhum. O quinto mito, pessoal, é o Acaradisco, tá? O pessoal diz que o Acaradisco não pode reproduzir em tanque. Isso é mito. Ele pode reproduzir sim em tanque. E os pisalevinos também podem ser criados em tanques. E além de eles desenvolverem mais rápido, eles ficam com a coloração bem mais viva e bem mais bonita. Essa fonte que me passou foi o Irmão Jonas. Um abraço pra ele, tá? Vamos lá pro mito número 6. O peixe beta, né? O nosso amigo, famoso peixe beta, a porta do aquarijo, pra muitos, foi o peixe beta. O pessoal tem um mito dizendo que o peixe beta, ele tem que ser criado em beteiro. O aquarijo é até 30 centímetros de água. Pessoal, isso não existe, tá? Se eu quisesse colocar um beta aqui, eu poderia criar que ele ia viver sem problema nenhum. A não ser pelos bandeiros e pelos outros peixes que iam arratar a cauda dele. Mas isso aí não vem ao caso, eu não vou fazer essa maldade. Mas vocês podem sim, tá? Colocar um peixe beta em um aquário com uma coluna de água de 50 centímetros, 60 centímetros, não tem problema. Só que vocês precisam ter plantas de superfície, ou plantas igual as capim que eu tenho aqui atrás, ó, que cheguem até a superfície pra que o peixe beta possa descansar. Por quê? Porque, consequentemente, tá? Ele precisa do ato atmosférico pra respirar. Então, ele durante a noite pra descansar, muitas vezes eu acho que vocês até já viram o peixe beta dormindo no fundo do aquário, ele sobe pra pegar o ar. Então, pra não ficar muito exaustivo pra ele, vocês podem fazer isso, tá? Mas não tem problema nenhum, o peixe beta é um peixe que pode conviver nesse tipo de aquário, tá, pessoal? Então é mito, ok? Pois é, pessoal, chegamos a mais um fim do vídeo, né? Então, obrigado a você que assistiu até aqui. Tá, quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreve no canal, vocês vão estar me dando uma força enorme, tá? Eu vou deixar vocês aí com o vídeo dos meus acarabandeiras protegendo os ovos, tá, ok? Essa linhada eu perdi, mas eu já vou estar preparando um vídeo pra mostrar a vocês, tá? A próxima linhada deles, pro manuseio do acarabandeira, tá bom? Segue lá no Instagram, arroba DL Aquarismo. Vamos fazer a diferença, valeu, valeu, fiquem com Deus e tchau, tchau!